Estamos de volta. A partir de hoje você vai acompanhar aqui no Canção Nova Notícias reportagens especiais sobre uma substância essencial para a saúde do nosso corpo, a vitamina D. A nossa equipe começa mostrando como ela é produzida. Condicionamento físico pode ser sinônimo de mais qualidade de vida. Mas para manter essa máquina chamada corpo humano funcionando a todo vapor, é preciso uma série de cuidados. Muitos nutrientes e vitaminas são necessários para a saúde do organismo. Muitos adquirimos naturalmente. E ainda há itens que não somos capazes de produzir, como a vitamina D. O hormônio age nas vias metabólicas do corpo e na regulação do sistema imunológico. E é, portanto, essencial ao homem. Não só a gente consegue ingerir através dos alimentos, porém a maior e principal fonte de vitamina D continua sendo a luz solar. A maior parte do impacto da luz solar na pele é causada pelos raios ultravioleta A e B. A produção da vitamina depende exclusivamente dos raios UVB. São eles que atingem a substância na pele chamada 7-de-hidrocolesterol, que geram uma reação química que origina a pré-vitamina D. Essa prévia da vitamina se agrupa e vai para a corrente sanguínea. Percorre o fígado e o rim para sofrer as duas ativações e, enfim, se tornar vitamina D. Por isso, a ação da estrela mais nobre do sistema solar é tão fundamental. De acordo com o Ministério da Saúde, 80% da necessidade diária pode ser adquirida só pela exposição ao sol. E se é para desfrutar desse calorzinho disponível durante o dia, é importante saber a maneira adequada de se expor. Na rua você vê de tudo. Tem aqueles que curtem o sol. Eu fazia ginástica na academia, agora eu não vou mais, eu gosto mais da alívia para tomar um ar, né? Ou quem foge um pouquinho dele. Eu sei que para a pele ele é muito nocivo, né? Dá mancha, então eu me protejo bastante. Tudo depende da cor da pele, da saúde e da idade da pessoa. Mas em média, 10 minutos, 3 vezes na semana é tempo suficiente para a produção da vitamina acontecer. Só que quando se fala em exposição, não é vir para o sol, desse jeito que eu estou, toda coberta. O que os especialistas recomendam é que partes do corpo estejam mesmo desprotegidas durante esse período. Desprotegidas significa sem a utilização de nenhum produto para a pele. Até o uso do protetor solar tem que ser controlado. Mantendo braços e pernas expostos e sem protetor por 10 minutos. Depois de 10 minutos você aplica no corpo todo e daí fica tranquilo. Mas todo cuidado é pouco. A sociedade brasileira de dermatologia determina que a exposição tem que ser cuidadosa e consciente. Evitar o horário das 10 às 15 ou no horário de verão das 11 às 16 horas. Usar o protetor solar no mínimo 15, que proteja contra a radiação ultravioleta A e B. Como escreveu Fernando Pessoa, querem uma luz melhor que a do sol. A mim este sol, estes prados, estas flores, contentam-me. Na poesia da vida real também é assim. A maioria quer mesmo é sentir esse brilho incomparável. O melhor remédio ao sol é o lazer em família, é um passeio no parque, um belo piquenique. E muita diversão para a gente conseguir viver em harmonia.